Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por isso, nós, brasileiros, diamantes dessa estrela, somos gente para brilhar Brasília é uma cidade dentro do nosso peito Sonho realizado Dom Bosco, José Bonifácio, Tiradentes Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx, que já se foram E outros grandes mestres que aqui estão A bênção, Mestre Teodoro Que traz a tradição do boi para o Planalto Central O boi que vem vindo com todos os sotaques Com todos os cantos e encantos O boi que entra em campo para encontrar o calanco voador Que aqui também já chegou O boi, trazendo a tradição, a memória e a identidade Encontra com o calango no campo da esplanada Rumo à Copa de 2014 Romero Campe Sau notificat O mamãe O navegou Corre em maneira vem Corre em maneira vem Corre em maneira vem Corre em maneira vem Corre pra frente ao goká Vem me ajudar, me cuidar de abaixar Eu vou pagar, que era pra meu santo Pelo ano que passou, foi meu santo pra doer Ele me abençoou, vou chegar pra frente e voltar Vem me ajudar, me cuidar de abaixar Eu sou João, eu quero votar a beleza Que a gente vota no terceiro federal Eu sou João, eu quero votar a beleza Que a gente vota no terceiro federal Brasília são 360 graus de horizontes e possibilidades Assim, pedimos bênção à tradição e convidamos a novidade Porque em Brasília também se cria, se funda a tradição Trazendo da féu da imaginação Da celestina celestial Aqui, neste mesmo campo Vai entrar o seu estrelo e o furrado terreiro Trazendo o calango voador Atentem, liguem suas antenas E aí vem, representando a nova geração Para se encontrar com a tradição do boi Seu estrelo, o furrado terreiro e o calango voador Arraguem, calango voador O furrado terreiro e o furrado No meio, mais uma geração E aí vem, bem, Красínio Eu acredito que o senhor Que a gente vota no terceiro O que? O cara é o nosso O Papa é o nosso O cara 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 é o nosso A gente vê o nosso Eu peço a licença, eu não parei de louvor A corrente está ligada, eu e seu lugar chegou Eu peço a licença, eu não parei de louvor A corrente está ligada, eu não parei de louvor A corrente está ligada, eu não parei de louvor A corrente está ligada, eu não parei de louvor A corrente está ligada, eu não parei de louvor A corrente está ligada, eu não parei de louvor A corrente está ligada, eu não parei de louvor Eu não parei de louvor